Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aqui no Youtube às 18h teremos a live com Chitãozinho e Chororó A live especial sertanejo Chitãozinho convida Zezé de Camargo e Luciano no ano 1991 Vale a pena ver e o link vai ficar aqui na descrição Para você acessar cada uma das lives de hoje Vamos para a próxima Comenta aí qual é a sua melhor live favorita hoje aqui no Youtube Também teremos Folia, SBT Folia com Banda Eva Também aqui no Youtube em especial Carnaval Banda Eva aqui no Youtube às 22h15 No Youtube também em outras plataformas E o link vai ficar aqui na descrição Também teremos DJ G Sample Às 19h aqui no Youtube com DJ G Sample Confira a próxima Também teremos em outras plataformas Teremos a live com Tereza Cristina Tereza Cristina às 20h30 No Instagram da Tereza Cristina E aí, faltou alguma live? Acha que faltou alguma live? Comenta aí Deixe aí nos comentários qual o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui não esqueça de se inscrever no nosso canal Para receber todos os dias esse conteúdo Ativa aí o sininho E comenta aí qual é a sua melhor live de hoje E também me segue aí no Instagram que está passando aí na tela Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau